Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Brenda, Gleitson, Lucas. Agora está passando muito rápido. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Bom, já temos 96 alunos em sala. Vou dar 13h31, ok. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao curso de termodinâmica quântica. Bom, já temos aqui conosco a Josi, que é a monitora do curso, o Fred, que é professor da USP, que vai dar o curso junto comigo, e eu sou o Roberto Sartu. Tá bom? Então, vamos começar, né? Bom, já temos aqui conosco a Josi, que é a monitora do curso, né? Pessoal, só lembrando que se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, a gente tem a ferramenta que é disponível no chat, né? E tem a ferramenta de perguntas. Bom, então centralizem as perguntas lá na ferramenta, por favor. E vamos tentar responder ao curso da melhor maneira possível, né? Sem ser presencial, né? Vou tirar meu vídeo aqui só para talvez melhorar a transmissão, mas estamos todos aqui, tá? Então, meu nome é Roberto Sartu, né? Eu vou dar o curso junto com o professor Fred, da Universidade de São Paulo, né? Do campus do Instituto de Física de São Carlos, e eu sou do CDPR. Tá bom? Então, o que nós vamos fazer aqui, eu vou dar uma pequena introdução ao curso, né? E depois vou dar a primeira parte do curso, que são os elementos da mecânica quântica que são essenciais para você entender o resto desse curso, tá? Nós vamos, para finalizar, vou falar um pouco sobre emaranhamento, tá bom? E o processo de teleporte, no final, a gente pode discutir ele ou não, depende se vocês estiverem muito cansados ou muito dispostos, vai depender de vocês, ok? Então, vamos lá, né? Então, computadores clássicos, né? Computadores clássicos são, eles trabalham com a linguagem binária de zeros e mil, né? Então, toda a informação que a gente recebe no nosso computador, né? Ela vem dessa forma, ela é armazenada, transmitida, né? E processada dessa forma, em zeros e mil, né? O sistema 01, na verdade, ele é um... Nada mais é do que uma voltagem, né? Uma corrente que é aproximadamente 5 volts, tá? Se está passando uma corrente 5 volts por uma perna, por exemplo, de um circuito, né? Esse bit é zero, esse bit é um, se não está passando corrente em uma, se o circuito estiver aberto, né? O bit é um. Então, esses concorrentes de chips, né? Na verdade, um chip é formado por dezenas, milhares ou milhões de transistores, né? Eles fazem essas operações, né? Utilizando correntes elétricas, né? Um computador quântico, na computação quântica, né? Diferente da computação clássica, a gente tem um sistema que a gente chama de bit quântico, tá? Que são quaisquer sistemas quânticos que tenham dois níveis de energia, tá? Por exemplo, uma partícula de espinho meio, isso é o, acho que é o mais fundamental, né? Da física quântica, né? É um sistema de, uma partícula de espinho meio, interagindo com o campo magnético uniforme, né? Então, esse sistema, ele tem dois níveis de energia, ou o spin está para cima, ou o spin está para baixo, né? Só que, uma das peculiaridades do sistema quântico é a superposição de estado, né? Ou seja, o bit, ele pode estar, se descrito por uma superposição de estados, né? E chamado aqui estados superpostos, tá? Ou seja, ele tem uma probabilidade de ser encontrado em uma medida, né? Se você coloca o sistema nesse estado aqui, nesse estado, por exemplo, 0 mais 1, né? Você, quando você realiza uma medida, né? Você tem a probabilidade de você encontrar ele no estado 0, existe a probabilidade de você encontrá-lo no estado 1. Essa distribuição aqui, em particular, é 50%, tá? 50% de chance de eu encontrar ele no estado 0, 50% de chance de eu encontrá-lo no estado 1, né? Como eu falei, né? O spin, né? Colocado no campo magnético, ele pode assumir os valores de 0, né? E 1, né? A gente associa, né? Quer dizer, ou o spin para cima ou o spin para baixo. E nós associamos o estado 0 ao spin para cima, né? E o estado 1 ao spin para baixo. Você pode inverter também. Eu gosto do freguês, tá? Não tem problema. Só que você tem que lembrar disso. Sempre. Então, nós temos o... O que é termodinâmica quântica, né? Em 1872, Maxwell, né? A teoria quântica já estava bem estabelecida, né? A termodinâmica já estava bem explicadinha, já tinham suas leis, né? E o Maxwell fez um exercício, né? Pensando no sistema da seguinte maneira, né? Se eu tenho um recipiente com um gás, né? E esse gás, ele preenche todo esse recipiente, né? Com uma abertura no meio desse recipiente e uma portinha, né? E ele pensou o seguinte, um ser inteligente controlando essa portinha, né? Essa abertura, quando ela abre, quando ela fecha, e que pudesse separar, né? As partículas mais quentes para um lado e as mais frias para o outro, né? Produziria um sistema de menor entropia, né? Esse sistema aqui de baixo teria que ter uma entropia menor, que é o sistema de cima, e que esse sistema de baixo aqui pode ser usado para produzir trabalho, né? E isso viola, né? Uma das leis da termodinâmica. Você sabe de um sistema menos organizado para um sistema mais organizado, né? E o Lord Kelvin, famoso por suas diversas frases, né? Ele apelidou esse ser inteligente, né? O Máximo nunca falou de demônio. Ele disse ser inteligente. O Kelvin ficou tão chateado com a ideia que ele chamou esse ser inteligente de demônio, né? Só um demônio para fazer uma coisa dessa e violar a segunda lei da termodinâmica, né? Mas o que aconteceu nesse experimento, né? Nesse pensado por Máximo foi que se criou um paradoxo, né? Ou seja, onde é que está o erro, né? Existe uma, claramente, uma coisa que não é possível ser feita, tá? Mas por que não pode, né? O que está acontecendo? E durante vários anos, né? Desde 1872, tá? Várias pessoas tentaram explicar esse fenômeno e até criar dispositivos, né? Para que essa operação fosse implementada, né? E... E essa discussão ficou. Perdurou por muito tempo, né? E uma contribuição, particularmente, que eu acho muito importante foi do Léo Ziland, que em 1929 bolou uma máquina que é conhecida até hoje como Máquina de Ziland, uma máquina térmica, né? E que funciona da seguinte maneira, né? Você tem um gás, na verdade, é um gás monatômico, né? Isso é meio esquisito também, mas ele... Isso simplificou muito o problema, né? Por quê? Primeiro, porque ele está lidando agora com uma partícula. Segundo, que ele conseguiu fazer um ciclo, né? Vou mostrar aqui. Então, uma partícula de gás presa no recipiente, né? E ela pode estar em contato para lá e para cá, pulando o gás. Uma partição é inserida, tá? Uma parede inserida, né? Nesse recipiente. Essa parede é móvel, né? E a partícula vai ficar presa em um dos lados, né? O demônio, então, vai fazer uma medida para descobrir de que lado está essa partícula, se ela está do lado esquerdo ou do lado direito, né? E dependendo do lado que a partícula se encontra, ele pode conectar um cabo, né? Que está preso a um peso e soltar essa parede, né? De maneira que a pressão do gás empurraria a parede para um dos lados e você realizaria trabalho. Essa ideia foi muito interessante, porque você reduziu o problema enormemente do demônio de Marx, né? E, ao mesmo tempo, você criou um ciclo, né? Um processo termodinâmico, né? E, ainda assim, várias pessoas... A história sobre o demônio de Marx é muito longa, tá? Daria para fazer uma palestra só sobre isso, né? Então, o Brilhuan, em 1953, né? Começou a... Deu uma outra sacada, que foi... Change a bit of information requires energy, né? Trocar um bit de informação requer energia. Isso foi o Brilhuan, ele é famoso, né? Na física do estado sólido. Em 1961, né? O Rolf Landau calculou... Ele trabalhava na IBM, tá? Ele estava preocupado com... Energia gasta para transmitir e processar a informação. Então, ele calculou a energia necessária para apagar um bit de informação. E ele chegou a essa conclusão aqui, que a energia necessária seria ΔE igual a KT. K é a constante de Boltzmann. T é a temperatura do sistema. Ln é o logaritmo neperiano de 2. Então, isso é a energia mínima necessária para apagar um bit de informação. E o Charlie Bennett, em 1982, ele usando todas as informações, né? A máquina de Zeland, né? Mais o cálculo do Landauer. Ele concluiu que é necessária, que seria para fechar o ciclo termodinâmico, né? E quebrar o paradoxo, é necessário apagar a memória do demônio. Porque o demônio faz uma medida, né? Ele tem que medir que lá está a partícula e somente depois disso é que você pode usar o sistema para realizar o trabalho. Então, o Bennett, ele concluiu que seria necessário apagar a memória do demônio. E computando esse gasto de energia, né? Ele chegou à conclusão que o ciclo termodinâmico estava fechado e não havia nenhum paradoxo, né? Então, se a gente lembrar que tudo começou em 1872, foi um paradoxo que durou 100 anos, né? Para ser totalmente esclarecido. E durante esse tempo, várias pessoas tentaram tentaram fazer essa máquina, construíram essa máquina ou tentar explicar por que que funcionava, por que que não funcionava, onde estava o furo, né? E paradoxo é sempre um problema de interpretação, né? Nunca é um problema da natureza. A natureza, ela faz o que ela bem entende. Se existe um paradoxo, o problema está ou nas leis, né? Do sistema lá, ou na física, ou na teoria, ou na interpretação dela. Então, o Charles Bennett, ele concluiu, né? E essa foi uma conclusão muito importante. Por quê? Ele ligou a teoria da informação com uma termodinâmica. Porque transmitir, processar, apagar a informação requer energia, né? Então, essencialmente, também são processos termodinâmicos. Então, nós chegamos aqui ao tema do curso, tá bom? Que é a termodinâmica quântica, né? Ou seja, você pode utilizar a informação para produzir energia e vice-versa. Então, tem alguma pergunta? Estou abrindo aqui. Sim, vou disponibilizar os slides, sim. Tá bom? Então, nós vamos ficar na página do curso. Tá legal? Mais uma pergunta. Esse H é o Hamiltoniano do sistema. Vamos chegar lá. Sartu, o Pedro está pedindo para explicar novamente o experimento de Zillard. Pode ser? Claro. Eu estou tentando... É que agora o questionamento está me atrapalhando aqui. Tá legal. Você consegue fechar o questionamento? Ah, tá ali. Eu não consigo fechar o chat. Agora eu consegui. Só que agora sumiu o meu pointer. Deixa eu pegar ele de volta. Peguei. Ok. O experimento de Zillard é o seguinte. O demônio é um gás monatômico. Tem uma partícula ou uma molécula de gás qualquer presa num recipiente. Em algum momento, você insere uma parede. Essa parede pode se mover, por esquerda para a direita, mas no primeiro momento ela é fixa. E a partícula fica localizada ou do lado esquerdo ou do lado direito do recipiente. O demônio faz uma medida, descobre qual é o lado que a partícula está e usa essa informação para produzir trabalho. No caso aqui, um trabalho para levantar esse peso. Tá bom? que é conectar o cabo do lado certo e desprender a parede. Depois que esse trabalho é feito, a parede é removida e o sistema volta para o estado inicial. Isso gera um ciclo. Um ciclo termodinâmico. O que o Landauer fez foi... calcular a energia necessária para apagar um bit, né? E a informação, que é essa quantidade aqui, KTLN de 2, né? O logaritmo de 2 de 2. E o Benet foi o que sacou, teve a grande sacada que quebrou o paradoxo, né? Que é necessário apagar a demória do demônio, né? Para quem não sabe, Charles Benet e o Landauer, eles trabalharam muito em teoria da informação, tá? E o Charles Benet foi um dos precursores da computação quântica. Tá bom? Então tem o... Porque o demônio, ele vai adquirindo informação, ele usa essa informação para produzir energia, né? Para realizar trabalho. Então, aí que está o ciclo termodinâmico. O ciclo termodinâmico se completa quando você apaga a memória do demônio. e a energia gasta para apagar a memória do demônio é exatamente a energia que você utilizou para produzir o trabalho. Igual a energia que você utilizou para produzir o trabalho. Espero que eu tenha respondido, tá? Então, aqui tem umas equações, eu vou deixar o Fred falar disso amanhã. Hoje, tá, pessoal? Nós vamos falar do... Nós vamos falar sobre mecânica quântica, tá? que é o que é necessário para vocês entenderem o restante desse curso, tá bom? Então, na mecânica quântica, né? A gente tem a função de onda que é uma função que não é real, né? É apenas uma quantidade que a gente usa para fazer cálculos, né? E com essa quantidade a gente pode descrever tudo do sistema físico, né? E essa função de onda, essa quantidade é uma função complexa que obedece a equação de Schrodinger, que está aqui. H representa as energias do sistema, tudo, se você conseguir descrever todas as energias que tem no sistema, né? E você pode montar o seu Hamiltoniano, né? Isso vira um operador. Então, H-Psi, né? É igual a H cortado derivada de Psi em relação ao tempo. Isso é o Hamiltoniano do sistema. Esse H aqui, ele muda dependendo do seu sistema. Por exemplo, se o seu sistema for uma partícula de espinho meio num campo que não se mexe, ela é um escalar B, né? Que é a energia magnética. Agora, se o sistema tem vários graus de liberdade, por exemplo, se é um eletro passeando dentro de um capacitor, esse H é completamente diferente, né? Ele tem momento linear, tem o potencial elétrico, né? Certo. Então, isso vai se parecer mais com a equação, com aquela... O outro lado da equação de Scherrand é que vocês aprendem. Então, o... O que nós vamos fazer aqui, tá? Apertem os cintos, tá legal? É... Tentar mostrar para vocês um curso dinâmico em mecânica quântica em 50 slides, tá legal? Eu sei que é difícil, mas eu vou tentar fazer isso da maneira mais prazerosa possível. E... É... Eu tinha um orientador, né? De doutorado que ele me falava o seguinte, se você... É... Se você... A diferença entre assistir um jogo de futebol do estádio e da televisão é que no estádio é muito mais divertido, né? Você interage com jogadores, com a torcida, etc. Mas você não consegue acompanhar o jogo direito, você não consegue descobrir porque que o juiz marcou... Se o pênalti que o juiz marcou foi pênalti, se estava impedido, se não estava... Na televisão você tem tudo isso, só que você não tem aquela diversão do estádio, né? Então, o recado que eu tenho para vocês é isso. Aqui vocês vão se divertir como no estádio, tá? Mas vai... Mas se vocês quiserem realmente entender tudo que eu falei aqui, vocês vão ter que pegar os livros e estudarem, tá? Mas eu... E o que está aqui está baseado no... assim, nos capítulos dois e três do... Quintano Di e no capítulo dois do Sakurai, tá bom? O e dois do Sakurai. Então... É. Mas não se acanhem, podem perguntar qualquer coisa. Tá bom? Eu vou tentar refletir tudo. Aproveitando o gancho, a gente tem três perguntas aqui no chat, certo? A primeira do Pedro, ele está perguntando se a energia é contabilizada para introduzir a parede. Se é contabilizada a energia para introduzir a parede. Não, não é contabilizada. A pergunta do Lucas é a seguinte, o demônio seria associado à dissipação de energia do sistema? Você pode dizer isso. Você pode dizer isso. É o... ali é um sistema ideal, né? Assim, não... É como se fosse um... Isso vai ser um assunto da aula de amanhã, eu acho. Na vida real, a gente não tem essas coisas, né? Os sistemas em equilíbrio que a gente estuda nos livros de termodinâmica, na vida real, não existem. os motores, a combustão, a geladeira, tudo funciona com muita perda, né? Por atrito, por som, por vibração, né? Então, mas ali seria um ciclo ideal, né? não considerando energia para inserir a parede, nem considerando atrito da parede deslizando, seria um ciclo ideal. E a última pergunta é a do Sérgio, ele está falando o seguinte, o ato de apagar a memória do demônio significa criar meio que uma memória flash? Boa pergunta. É uma... Sim, o ato de apagar a memória do demônio, né? É o que fecha o paradoxo, tá bom? Ele computando, porque o paradoxo está ali para você criar, né? Que você consegue fazer realização de trabalho, né? E teoricamente você poderia fazer isso para sempre, né? Só que o... o sistema, o ciclo termodinâmico não fecha, né? Seria uma... Qual é o ganho? Qual é o... Você não está gastando nada para produzir trabalho, né? Isso que é esquisito, isso que viola a segunda lei da termodinâmica. O ato de apagar a memória do demônio, de você computar o custo de apagar a memória do demônio é que fecha o paradoxo, Encerra o ciclo termodinâmico. Então, vamos lá para o nosso voo aqui em mecânica quântica em quântica slides, tá bom? Então, apertem aí, se segurem, vamos lá. Notação... Esse... Para quem nunca viu, isso aqui é chamado de notação de dirac. Isso aqui é chamado de catch, tá? Isso aqui é chamado de bra. Quando você junta os dois aqui, você tem um bra-cat, né? Que em inglês significa parênteses, tá? Mas o catch, ele nada mais é do que um vetor, tá? Escrito um vetor-coluna, tá? Ele tem dois elementos, né? O alfa e o beta, tá bom? E a primeira linha é o alfa, a primeira linha e a primeira coluna é o alfa, a segunda linha e a primeira coluna é o beta. O bra, ele é um vetor linha, né? Ou seja, ele tem duas colunas e uma linha, né? Então, a primeira coluna é o alfa, a segunda coluna é o beta. Não só o alfa, o alfa estrela e o beta estrela, que são, o alfa estrela é o conjugado complexo do alfa, né? O beta estrela é o conjugado complexo do beta, né? Então, esses são os vetores, tá? Esses são os que a gente vai trabalhar, os catch e os braes. Você nunca viu isso na vida, tá? Eu nunca vi notação de Dira, que eu tô maluco, etc. Mas, certamente, você já fez um curso de álgebra N.A. Então, tudo que você vai fazer, aprender aqui, é como multiplicar matrizes, né? Pense em multiplicação de matrizes. É só isso que você precisa. Multiplicação e outras ferramentas que vão aparecer daqui a pouco. Então, você tem os operadores, tá? O operador. Operador são matrizes, né? Então, de maneira que A aplicado num catch dá um outro catch, né? A aplicado num bra daria um outro bra, né? Só que a aplicação tem que ser o contrário, tá? O A tem que aplicar do lado direito pro lado esquerdo do bra. porque senão todo mundo já multiplicou matriz, você não consegue, né? A dimensão não bate, você não consegue multiplicar. Isso aqui é chamado de produto escalar, tá? Por exemplo, se eu tenho um φ que é α estrela, β estrela e um ψ que é γ delta, isso aqui é o resultado deles, tá? E como matrizes, né? Lembram a Osbalhinha A, lembra bases, né? Bases ortonormais, em mecânica quântica a gente também utiliza, aliás, elas são super importantes, tá? O que são bases ortonormais? São bases, né? Cujo que o produto escalar entre os vetores dessa base é zero, a menos que o produto escalar seja com ele mesmo, né? Ou seja, α a oto bra a n com ket a k é o delta nk, né? Ou seja, se n igual a k, isso é um n diferente de k e c zero, né? É isso que está escrito aqui. Tá bom? O outro exemplo é, por exemplo, um ketpc, eu posso sempre, né? Eu posso sempre expandir numa base qualquer, né? e esse carinha aqui, bra a n psi significaria que eu posso escrever psi na base dual, né? E isso aqui é um número complexo qualquer, então daria a n a j, isso é uma delta de Dirac, né? E significa que esse somatório vai desaparecer para todos os números menos quando o n foi igual a j, né? Então dá o próprio cn aqui, né? Isso, esse número aqui é um número complexo, tá? Ele tem parte real e parte marginária. Então, como a gente está tratando de termo de informação quântica, né? A gente vai tratar agora com essas bases de zeros e uns, tá bom? Parece meio confuso, mas não é. Então, bases ortonormais são essas daqui. O zero a gente chama de, o cat zero é o vetor coluna, um zero, e o um é o vetor coluna, zero, um, né? Zero com zero é igual a um com um, um, e se eles forem diferentes, tá zero, tá? Isso aqui forma uma base para os, para todos, para todos os estados de um, de um, de um qubit, né? De um bit quântico. E aqui você tem uma base, né? Que são as matrizes de Paulo, esse aqui é o sigma x, sigma y, sigma z, e a identidade. Eles formam uma base para todas as matrizes dois por dois, né? Você, é, com uma matriz, vocês conseguem escrever qualquer matriz dois por dois, como uma combinação linear dessas matrizes aqui, tá? Os alto valores das matrizes de Paulo, todas elas são mais ou menos um, tá? Não importa qual matriz. Essa daqui, ela está na forma diagonal, né? Então, outro valor um, outro valor menos um, você pode ver. Se você diagonalizar essa daqui, sigma x e sigma y, você vai encontrar também mais ou menos um, né? E os alto vetores dela são esses alto vetores aqui, tá? sigma z, né? Os alto vetores são zero e um, sigma x é zero mais um sobre raiz de dois e zero menos um sobre raiz de dois. E o sigma y é zero mais i um sobre raiz de dois com zero menos i um sobre raiz de dois. E a gente vai trabalhar com o sistema quântico de dois níveis, né? onde os níveis de energia são zero, a gente pode rotular, né? Como nível zero, o estado fundamental, nível um, o estado excitado, né? E um exemplo disso, né? Como eu falei, já é muito comum na ressonância magnética nuclear, são os espins, né? Partículas com espinho meio, na presença de campo magnético. Então, aqui já aparece a codificação, né? De zeros e uns necessários para fazer a computação, né? Só que é um sistema quântico. Então, esse é um dos postulados da mecânica quântica, né? Porque o estado quântico do sistema é definido por um catch. Esse catch aqui eu botei como função do tempo. Ele pode depender do tempo, ele pode ser estacionário ou não, mas em geral ele depende do tempo e pertence a um espaço que a gente chama de espaço de Hilbert, né? E tudo o catch está associado a um braço, né? Em geral, tem esse psia, esse aqui é o que a gente chama de adaga, né? Operador adaga, que é o transposto conjugado, tá bom? ou seja, você vai pegar uma matriz de um vetor e transformar tudo que é linha vira coluna, tudo que é coluna vira linha. Além disso, todos os elementos dele são conjugados complexos do outro, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um psique que é α0, β1, né? Eu posso escrever ele dessa forma matricial aqui, α, β. o conjugado complexo dele, Que é o, esse é o catch, esse é o braço, né? Ele seria α0, β0. O produto escalar, né? Quando a gente usa uma base ortonormal, ele vai dar um, tá bom? Você vai calcular aqui, vai dar α0, α0 vezes α, se é módulo de α², β0 vezes β, módulo de β². isso é igual a 1, tá? Isso aqui é um número, tá? O produto escalar é sempre um número, né? Se você aplicar uma matriz num vetor, vai dar uma matriz, vai dar um vetor. Se você multiplicar, calcular o produto escalar, isso vai dar um número. Então, outra, outra postulada da mecânica quântica, né? Toda quantidade de física mensurável é representada por um operador remitiano, tá? Operador remitiano significa que A é igual a A da H. E esse operador atua no espaço de rígula. Isso também, né? E o resultado de uma única medida, única medida, tá? Eu enfatizei aqui única medida, de um observável, é um dos seus altos valores que são reais, tá? Quando o operador remitiano, seus altos valores sempre são reais, tá bom? E, então, alfa vezes o cat, o que é o alto valor? O alto valor é o, quando você aplica no cat, ele daria um resultado, né? Correspondente àquele cat, né? Então, esses altos valores são sempre reais. Então, por exemplo, sigma Z que a gente viu que é uma das matrizes de Pauli, né? Você tem 1 e menos 1, logo, lambda é igual a mais ou menos 1. Então, sigma Z em 0 daria mais 1, sigma Z em 1 daria menos 1, tá? Então, esses são os resultados possíveis, né? Da aplicação do operador sigma Z nos seus nos seus autostados, nos seus autocatch, nos seus autovetores. E, em mecanica quântica, A gente, para quem nunca viu isso, mas é uma coisa que a gente, o máximo que a gente pode descrever do sistema são as probabilidades, né? Ou seja, se eu tenho uma superposição de estados, né? Eu não posso nunca dizer quando eu faço uma única medida, eu não posso nunca dizer se o estado está no, se o sistema está no estado zero ou no estado 1. Eu posso apenas dizer a probabilidade de eu encontrar o sistema no estado zero ou o sistema no estado 1, né? Então, para sistema discreto sem degenerescência, a probabilidade, daqui a pouco eu vou falar sobre o degenerescência. A probabilidade de obter como resultado uma única medida no sistema descrito por enquete PC, o alto valor AN de um observável é dado por isso aqui, tá bom? Ou seja, eu estou definindo isso aqui, tá? Então, a probabilidade é o o braquete PC AN e o braquete AN PC. PC módulo quadrado de AN PC. Isso aqui é o conjugado complexo disso daqui e desse verso. Então, após uma única medida de um observável A, o resultado tenha sido um de seus alto valores, o sistema quântico será projetado no seu estado correspondente. Ou seja, se eu descobrir, se eu fizer uma medida no sistema quântico, e descobrir que o sistema quântico, que o espinho está para cima, eu sei que ele agora está, se eu medir o estado lá e descobrir que o espinho está para cima, eu sei que agora, daqui por diante, ele vai estar para cima. A não ser que ele vai evoluir de alguma outra forma. Então, é isso que esse postulado fala. Aqui também tem uma maneira de dizer o que é isso aqui, é o projeto, a gente chama isso aqui de projetor, eles são ferramentas para a gente fazer cálculo, então, eles têm propriedades particulares dos projetores, os projetores ao quadrado são eles mesmos, ou seja, você projeta o autossistema em um dos seus estados, e se projetar de novo, você vai encontrar ele lá. Isso é análogo, pessoal, aos vetores, se você pensar em um vetor, um vetor, por exemplo, fazendo 45 graus com o eixo xy, a você projetar nos estados da base, você projeta em x ou projeta em y, e se você projetar novamente em x, ele vai ficar em x, se você projetar novamente em y, ele vai ficar em y, então, e a projeção é justamente a medida, o tamanho do vetor naquela base. Então, isso aqui tudo é os brain-a, só uma outra maneira de descrever. Então, o projetor, por exemplo, um pn aqui, o pn seria esse an em uma função de onda qualquer, você pode ver aqui que ele vai fazer, ele vai fazer esse cálculo aqui, isso aqui, anaj é um delta de nj, e o delta de nj vai ser zero para todo n diferente de j e vai ser um para todo j igual a n, então, isso vai dar cn a n, esse é o resultado de você projetar a função de onda qualquer nesse projetor aqui. E após uma medida, vamos pensar no caso dos spins, eu tenho um spin que eu não sei onde ele está, mas vamos supor que eu medi que ele foi para o estado para cima, o estado zero. após essa medida, eu tenho que ele foi, como é que eu calculo, como é que eu determino qual é o estado quântico, eu faço esse cálculo aqui, aplico esse projetor, que é uma ferramenta, no PC, e faço esse cálculo aqui, raiz quadrada desde Brat, Pn, Cat. Isso aqui é um número, tá, pessoal? Então, é uma esquadrada de um número. Então, tem uma pergunta aí, Josi? Temos sim. O Lucas está perguntando se o projetor tem relação com a matriz de densidade. Boa pergunta, Lucas. A gente vai passar por lá, tá? Aguenta firme aí. Então, eu não estou vendo o meu próprio slide agora, porque... Aqui, casos degenerados, tá? Então, o caso degenerado é o caso que um alto vetor, ele tem mais, ele ele apresenta mais de um alto, ele apresenta o mesmo alto valor para vários alto vetores, né? Então, a gente diz que o espectro desse operador é degenerado, né? Então, você, isso é tudo para você trabalhar nesse caso, né? Você tem que introduzir um índice a mais, né? que é a quantidade de estados dentro desse nível de energia que são degenerados, né? E você descreve dessa maneira aqui, tá? Então, para esse caso, o projetor é um somatório, né? Você, você nunca, você não sabe, por exemplo, você vai projetar, vamos supor que um spin para cima tenha várias possibilidades, tem vários, tem vários cat's diferentes que possibilitam aquela medida de um spin da partícula estar para cima, né? Nesse caso, não seria um spin meio, seria um spin qualquer, tá? Então, se o estado for degenerado, né? O projeto, você não, você não pode dizer exatamente qual é o catch, né? Qual é o estado quântico daquele sistema. Então, você falou, está para cima, mas tem, suponha que tem dois estados possíveis, então ele pode estar nesse estado ou nesse outro estado aqui. Então, nesse caso, o projetor, ele é formado pelo somatório dos projetores dos dois estados possíveis que eles podem ser encontrados. Ok? E, para terminar, a evolução do sistema quântico, ele é determinado pela equação de Cheirante. É aquela equação que apareceu no começo, só que, em vez de você o psi, agora tem o cat, né? Então, tem uma derivada temporal do cat, que é governada pelo Hamiltoniano, do sistema. O Hamiltoniano é um operador que é associado com a energia do sistema, tá bom? Então, para... o Sakurai diz que tem uma receita muito fácil de você escrever Hamiltonianos, que é calcular, escrever uma expressão para a energia da partícula, a energia clássica da partícula, e transformar todos os... tudo aquilo que você escreveu em operador, né? Então, vai ter um operador para momento, vai ter um operador para posição, vai ter um operador para spin, etc. Isso é o Hamiltoniano do seu sistema, tá bom? o... Então, aqui, resolvendo essa sequência diferencial aqui, para H independente do tempo, aqui nós temos isso aqui, né? A evolução temporal do sistema quântico, né? O PC de T, ele vai ser igual a L elevado a menos I, H, de T menos T zero, tá? Aqui não é função, não, tá? Aqui é o intervalo de tempo, tá? Entre T e T zero, né? Lembra aqui que eu estou falando de H independente do tempo, então H é uma constante, tá bom? E de onde o PC partiu, De onde o Cache PC partiu, ele começou do tempo T igual a zero e está indo para o tempo T, né? Então, você tem essa... Essa é a solução, né? Do seu sistema quântico. Isso aqui é evolução, isso aqui é evolução, serve para você calcular a evolução. Se eu sei que o meu sistema quântico partiu do estado zero, por exemplo, se eu tenho o Hamiltoniano do sistema e sei o quanto o intervalo de tempo, né? Que transcorreu, eu sei qual é o estado do meu sistema quântico depois desse intervalo de tempo, né? Se ele passou um minuto sobre a influência desse Hamiltoniano, eu sei que o meu... O... eu sei calcular qual é o valor do meu... Qual é o estado quântico do meu sistema depois desse um minuto, né? Isso é o operador evolução, né? Para o caso que o Hamiltoniano depende do tempo, tá? O sistema não é... As coisas não são tão simples, tá bom? Então, o... coloquei a definição de computador aqui, mas é... O computador de A com B é A vezes B menos B vezes A, tá? Como operadores, né? O Hamiltoniano não é um operador, eles são matrizes, tá bom? A gente sabe que operações com matrizes nem sempre elas são... A ordem da operação não importa, né? Matriz A vezes matriz B geralmente é diferente matriz B vezes matriz A, né? Então, o que quer dizer que se H for comutar com ele mesmo, ele pode mudar no tema, se ele comutar com ele mesmo para todos os instantes de tempo, a evolução também é fácil de ser calculada, basta fazer integral dessa variação do Hamiltoniano e eu consigo prever o meu sistema quântico, né? Onde vai estar o meu sistema quântico um tempo depois, né? Agora, se isso não é verdade, né? Aí a coisa complica, a gente tem que usar essa coisinha aqui que é muito chata de calcular, chamada série de Dyson, tá bom? Mas a gente não vai... Aqui nesse curso, o máximo que a gente vai chegar é aqui, tá bom? Isso aqui a gente não vai utilizar. Tem também, agora tem uma coisa interessante que a gente pode usar para fazer cálculos, inclusive cálculos numéricos, né? Que é a fórmula de Trotter, né? Isso a gente pode usar mesmo que o H1 não comute com H2, né? Por exemplo, se tu é Hamiltoniano, que é a soma de vários Hamiltonianos, eles não comutam, né? Eu posso utilizar essa fórmula aqui, né? O que significa isso aqui? Significa que se eu controlar, se eu dividir, né? A evolução temporal em intervalos muito, muito, muito pequenos, né? Quando ele entende de infinito, o T, então, delta Tzinho tende a ser muito pequeno, eu consigo, eu posso aproximar, né? Então, por essa fórmula aqui. Então, isso é muito bom que numericamente eu posso sempre fazer, né? Esse cálculo. E esse é o que a gente quer. determinar, mesmo que seja apenas numericamente, tá bom? Então, projetando sobre um estado qualquer, o projetor, a gente pode, a gente tem que sempre indicar qual é o projetor, tá? Então, eu botei aqui. Projetor PC, CAT PC, BRA PC, isso aqui, às vezes, é chamado de produto externo, tá bom? O BRA CAT é chamado de produto interno, isso aqui é chamado de produto externo. Então, aqui eu só estou dando um exemplo, tá? Por exemplo, se eu tenho uma função de onda de um bit quântico, que é alfa zero mais beta 1, e eu projeto no zero, tá? Eu vou fazer esse cálculo aqui. Então, isso é simples, é multiplicação. Vou pegar esse vetor aqui e multiplicar por esse. e vai sobrar o outro vetor aqui. Esse é o vetor linha, esse é o vetor coluna, isso vai dar um produto interno, né? E o valor desse produto interno aqui é 1. A mesma coisa que eu vou fazer aqui, só que o valor desse produto interno aqui é zero. Então, eu vou ficar com alfa zero. Isso é o projeção. Lembre que agora, o meu sistema quântico, depois que eu projetei, ele não está mais normalizado. Então, eu tenho que normalizar ele, tá? Então, vai ficar alfa dividido por... Para me descrever novamente isso como sistema quântico, eu vou ter que normalizar. É alfa dividido por módulo de alfa, né? Vai sobrar uma fase complexa aqui, mas tudo bem, fase complexa, a gente sabe lidar bem na mecânica quântica. E probabilidade? A probabilidade, né? A gente definiu como o braquete do projetor ou, né? Que é a mesma coisa que isso aqui. Então, para PC, isso são exemplos, tá bom? Para um PC alfa zero mais beta 1 e o projetor dessa maneira, isso significa que eu estou calculando a probabilidade de encontrar o meu estado quântico no zero. Eu vou fazer esse cálculo aqui, tá? E, novamente, vai dar todas as combinações possíveis aqui. Então, isso aqui é o zero, é um, zero zero é um, um zero é zero, zero zero é um, um zero é zero, isso vai dar alfa estrela vezes alfa, que é o módulo de alfa ao quadrado, Porque alfa estrela é o conjugado complexo de alfa. Ou seja, a probabilidade, né? De eu encontrar um sistema quântico, né? Após uma medida do alto valor desse quête, é módulo de alfa ao quadrado, né? E, aqui também, né? É muito fácil, né? Para esse sistema, né? A probabilidade, se eu fiz uma medida e encontrei o alto valor desse quête aqui, do zero, né? Eu sei que o sistema foi parar no alto estado zero, né? Então, isso é bem simples, né? Mas, à medida que o seu sistema quântico vai ficando mais complicado, né? Esses cálculos são necessários. Aqui você nem precisa calcular, você pode fazer de cabeça. Mas, à medida que o sistema quântico vai ficando mais complicado, esses cálculos precisam ser feitos e aqui são só exemplos de como fazer esses cálculos, tá bom? Então, valores esperados. O que são valores esperados? O sistema quântico, né? A gente, agora vocês já estão sabendo que fazer uma medida, né? Não adianta de nada, né? Você fazer uma medida, o meu spin, eu tenho um spin, por exemplo, um spin ao meio submetido em um campo magnético. Se eu medir ele uma vez, eu posso encontrar o alto valor mais um ou o alto valor menos um. Por exemplo, vou medir a direção z ou a direção x, tanto faz. eu vou medir sempre esses alto valores ou mais um ou menos um, que são os alto valores das matrizes de pau, né? Então, se eu fizer uma medida, eu não vou conseguir, né? Dizer nada sobre esse spin. Ele tá pra cima, ele tá lá no meu campo magnético, mas ele tá pra cima, ele tá pra baixo, ele tá numa direção x, na direção quinto. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer várias medidas, né? E, então, e que são várias medidas a gente denota sobre, a notação que a gente usa é isso aqui, tá? Isso aqui é um símbolo pra média, né? Então, é média de várias medidas de um observado. Então, isso aqui é justamente isso aqui. Bra, o operador, o O aqui é o operador, tá? Sigma. Então, poderia ser o Sigma Z aqui, por exemplo. que seria Bra, Sigma Z, Sigma, Cat, né? Bra, Sigma Z, Cat. E o... E a maneira que a gente sabe, né? De cada estatística aqui, calcular isso aqui, é a mesma coisa que você pegar, né? É a média das probabilidades que você... que os alto valores apareceram, né? Vezes os próprios alto valores. E aqui tem uma demonstração, tá? Eu vou fazer essa daqui e vou tentar não fazer mais nenhum cálculo hoje aqui, tá bom? Então, o PC, ele pode ser expandido numa base N qualquer, Então, isso aqui são as coeficientes, né? Isso aqui é chamado de amplitude de probabilidade, tá? Por quê? Amplitude de probabilidade, porque o módulo dele é quadrado é a probabilidade, né? Então, o somatório em N, CN, CN, esse então aqui é o CAT, esse aqui é o BRA, tá bom? É o conjugado complexo, então, o CN estrela, né? É o conjugado complexo dos CNs, e o... e aparece o BRA aqui, né? Que é o conjugado complexo do CAT. Então, fazendo esse cálculo aqui, basta eu fazer esse sandwich, né? de calcular, espremer o operador. Então, digamos que o operador atuou, esse O aqui, atuou nesse estado aqui e deu como valor o lambda dele, né? O... 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 o lambda é o alto valor dele, o lambda N correspondente. Então, o lambda N é um número, eu posso tirar ele daqui e eu vou ficar com isso daqui, né? quando a gente faz esses cálculos aqui, a gente nunca usa o mesmo índice, tá? Então, quando eu multipliquei o BRA pelo CAT, eu sempre uso índice diferente, eu uso índice K, uso índice K para o... para o... para o BRA, índice N para o CAT. Não muda nada, tá bom? É a mesma coisa, só que a gente faz sempre com índice diferente. então aparece aqui um delta de KN, né? Isso aqui é um... esse produto interno aqui é o delta de KN, isso vai fazer um desses somatórios desaparecerem, por quê? O delta de KN, ele é zero sempre que K é diferente de N, então o K tem que ser igual a N, né? Então, o somatório em K ele vai ser todo zero a menos que o... quando K é igual a N, e quando K é igual a N, né? vai aparecer CN estrela de CN, que é o módulo quadrado de CN, que é a lambda da N, que é justamente, né? Se vocês lembrarem de dois lados atrás, a probabilidade de os... de você obter o alto valor vezes os altos valores, isso é a média, né? Então, o... se eu quiser saber o estado do meu sistema quântico, eu tenho que realizar várias medidas, né? Geralmente, de mais de um operador. Por exemplo, se eu quero saber, eu coloquei um espinho, tá? De um espinho meio num campo magnético, né? Se eu quiser saber pra onde está apontando aquele espinho, né? Qual o estado quântico daquele espinho, eu tenho que realizar várias medidas, é... preferencialmente dos três operadores, né? Então, eu vou medir, tá? Os momentos magnéticos na direção X, na direção Y, na direção Z. E aí, eu vou descobrir qual o estado quântico do meu sistema. aqui tem um exemplo do que eu acabei de mostrar lá, só que é um exemplo mais prático, Por exemplo, Psi alfa zero mais beta um, então Psi, o sigma Z aplicado em zero é zero, o sigma Z aplicado em menos um, né? Se eu fizer aquele sanduíche que eu mostrei lá, eu vou chegar em alfa quadrado menos beta quadrado, né? alfa quadrado é a probabilidade de eu encontrar o sistema quântico em zero. Beta quadrado é a probabilidade de eu encontrar o sistema quântico em um. Você pode reescrever isso daquela maneira, né? Mais um é o alto valor desse cat zero e menos um é o alto valor desse cat zero aqui. Então, e alfa quadrado e beta quadrado são as probabilidades. Então, esse é o valor esperado do operador sigma Z. Sigma Z é associado com o momento magnético na direção Z. Então, você pode projetar sobre qualquer estado, né? Então, após a medida, eu vou deixar, eu não vou pular esse cálculo aqui, mas o que acontece eu já mostrei, né? Se você projetar para o estado zero, por exemplo, você vai ficar com o alfa zero aqui e isso para o sistema quântico não serve, porque ele não está normalizado. Então, você vai ter que normalizar, né? E uma maneira de normalizar é calcular a raiz quadrada de bra, o projetor na direção zero vezes o cat, né? E dividir. Então, isso aqui particularmente vai dar exatamente módulo de alfa, né? E você vai ficar com uma fase elevado a if, o módulo disso aqui é um, tá? Então, não tem problema. Por que não tem problema? Porque, geralmente, na mecânica quântica, né? Quando a gente calcula as coisas, várias coisas, a gente está sempre calculando o produto interno. Então, elevado, vai sempre aparecer ser um bra e um cat, desse cara de um estado quântico correspondente. Então, é elevado a if, o bra dele é elevado a menos e fi zero. Então, as fases cancelam, né? Isso é o que a gente chama de fase global, tá? Então, elas não são importantes no campo da quântica. quer dizer, elas são importantes, mas a gente pode conviver com elas, não tem problema. E elas não, elas não influenciam nas medidas. Então, agora, matriz densidade, Alguém perguntou isso sobre matriz densidade, né? Chegou a hora, né? Então, matriz densidade, realmente, Para estado puro, ela tem cara de projetor. para o estado psi, né? Se eu sei que o estado, eu sei que meu cat, meu sistema quântico, tem o cat psi, eu posso dizer que, eu sei, eu tenho certeza que meu sistema quântico é isso aqui. Eu posso não saber quem é alfa, quem é beta. Se eu sei que ele é um spin, um meio, né? E é um estado puro, eu posso dizer, eu posso descrever ele com esse cat, e eu posso descrever a matriz densidade com esse cat. e a matriz densidade nada mais é do que um produto entre dois vetores, né? Um vetor coluna vezes um vetor linha e vai dar isso aqui. Então, propriedade da matriz densidade, né? É que alfa ao quadrado mais beta ao quadrado, como eles são a probabilidade de você encontrar o sistema quântico no estado zero e a probabilidade de encontrar o sistema quântico no estado um, é a soma da diagonal principal, ela vai dar a identidade, tá? Então, traço de ro, alfa ao quadrado mais beta ao quadrado igual a um, e o elemento fora da diagonal, né? Assim, oposto, né? O ro um, dois, ele é o ro estrela dois, um. ou seja, ele é o conjugado complexo do ro dois, tá bom? Para misturas estatísticas, ou seja, o que é uma mistura estatística? O meu sistema, ele, você não tem certeza sobre o estado quântico dele, você sabe, você não sabe se ele é o estado puro, tá? Então, você pode dizer assim, o meu sistema, ele é, eu produzi um sistema quântico onde eu tenho 50% das vezes o spin sai no estado zero, 50% das vezes o spin sai no estado único. Isso é uma mistura, isso é o que a gente chama de mistura estatística, né? Então, a matriz densidade, ela é definida dessa maneira aqui, onde o Fij, né? Ele é o estado quântico possível e o Wj é a probabilidade daquele estado, ocorrer, né? Ou seja, se eu tiver um sistema de um quebite que eu tenho 50% de probabilidade de um estado estar no estado zero, 50% de um estado um, eu não sei quantos exatamente, eu não sei o catch dele, eu posso tratar ele dessa maneira, eu posso dizer que a matriz densidade dele é 50%, zero, zero, mais 50% um, né? E como toda probabilidade, o somatório dessas probabilidades tem que ser igual à unidade, né? e levando em conta a temperatura, tá? A gente tem as que chamam de matriz estados térmicos, tá? Ela é definida dessa maneira aqui. Existe uma demonstração sobre isso aqui no capítulo 3 do Sakurai, tá bom? É um... que é elevado a menos beta H dividido por Z, onde H é o Hamiltoniano do sistema, beta é 1 sobre KBT, KB é a constante de Boltzmann, T é a temperatura e Z é a função de partição, tá bom? Então, a matriz densidade, ela é descrita dessa maneira aqui. Tá bom? Isso é... isso é uma maneira de você introduzir, né? Talvez muitos de vocês nunca... que estão no começo ou no meio da graduação nunca pensaram nisso, né? Nunca... sempre viram mecânica quântica, mas nunca viram... nunca levaram em conta que o sistema quântico tem temperatura, né? Então, isso é uma maneira de... de colocar a temperatura, né? Levar em conta a temperatura nos seus cálculos, né? É trabalhar com sistemas térmicos. Assumir que os sistemas quânticos têm temperatura e trabalhar com a matriz densidade. Ao invés de trabalhar com KET, BRA, você trabalha com a matriz densidade. só que você sabe exatamente a distribuição dos pesos, né? Você sabe aqueles ômegas que vai subir e aqueles ômegas vão seguir a distribuição de Boltzmann. Tá bom? Então, o... aqui nós temos uma coisa que é muito interessante, eu nunca tinha visto isso antes de começar a trabalhar com computação quântica e informação quântica, né? É que a gente pode medir a matriz densidade do sistema, né? Deve determinar todos os elementos. Por exemplo, para sistemas maiores é mais complicado, um pouquinho, mas o princípio é o mesmo. Tá legal? então, para um sistema quântico dois por dois, né? Se eu medir o valor esperado, né? De sigma x, o que é o valor esperado? É a média, né? Sigma x, né? O... Eu vou obter isso aqui duas vezes, né? Traço de rho sigma x. Isso é rho 2,1 mais rho 1,2, né? Rho sigma x é o produto. Eu vou pegar sigma x e multiplicar por rho. O sigma x é a matriz 0,1,1,0, tá? Estou falando... Estou fazendo as linhas. Vou pegar aqui, multiplicar, calcular o traço. Traço é a soma da diagonal. Depois que multipliquei essa matriz, né? Pela matriz sigma x, eu fiz a soma da diagonal. Então, rho 2,1 mais rho 1,2. Isso deu duas vezes o valor, a parte real de rho 1,2. Tá bom? Se eu fizer para o sigma y, isso vai dar esse valor aqui e um pouquinho de álgebra vai se enxergar que isso é duas vezes a parte imaginária de rho 1,2. Então, notem que esses dois elementos aqui são complexos, né? São elementos complexos. E você determina eles, né? A parte real e a parte imaginária medindo sigma x e sigma y. medindo sigma z, você determina a diferença entre os elementos da diagonal, né? E lembrando que toda matricidade tem que ter traço igual a 1, você determina, você fica com a matriz completamente determinada. Quando é uma matriz, quando o sistema é maior, o sistema 4x4, 8x8, etc., as coisas são um pouquinho mais complicadas, mas o princípio é o mesmo, você vai ter que medir observáveis, tá? Que são relacionados com os elementos da matriz densidade, né? Só tem que fazer mais medidas e dar mais trabalho, mas o princípio é exatamente o mesmo. Tá bom? Então, aqui, é... nos artigos ou livros vocês vão ver essa representação, né? Por exemplo, o enquete 00, né? O Rho, ele... A matriz densidade é descrita por essa matriz aqui, 1, 0, 0, 0, e só tem 1 aqui, o resto é tudo 0. Então, é... para descrever essa matriz, a gente se separa em duas partes, por quê? Porque a matriz densidade tem elementos reais e elementos imaginários, só uma matriz complexa, então tem a parte real e a parte imaginária. Por exemplo, esse estado aqui é um pouquinho mais complicado. 0, 1 mais i, 1, 0, né? Ele é esse estado aqui. Então, você tem que mostrar a parte real e a parte imaginária. Então, sempre desse jeito aqui. Isso, se você abrir qualquer artigo sobre informação quântica, comunicação quântica, você vai estar de cara com essas matrizes, né? Com uma representação desse tipo aqui, e é isso que significa. Então, para Hamiltonianos dependentes, independente do tempo, a gente tem a evolução dessa maneira aqui. Então, vamos fazer um, vou mostrar aqui bem rapidamente para spin, o meio, né? Como o campo magnético aplicado na direção Z. Por exemplo, é o típico problema que a gente estuda, é o primeiro problema que a gente estuda de mecânica quântica, né? Trabalhar com spin é o que a gente sabe fazer de melhor. Então, o spin para cima a gente se ocia com a direção zero, o spin para baixo com a direção um. O Hamiltoniano do sistema é menos, mi escalar B, mi é o momento magnético. Como o B está apontando na direção Z, né? o campo magnético apontando na direção Z, o meu Hamiltoniano é esse aqui, menos H cortado ômega, sigma Z. Esse H cortado ômega aqui significa a energia do sistema, tá? E o sigma Z. O sigma Z aqui, ele não tem dimensão, tá bom? E isso é o meu Hamiltoniano, eu posso escrever ele dessa maneira aqui, tá? Você falou de ômega aqui, qualquer. Eu só escrevi o H cortado ômega para isso aqui ter dimensão de energia, porque afinal o Hamiltoniano tem energia, né? Então... Arthur, a gente tem um comentário aqui do Pedro, ele está pedindo o seguinte, o senhor poderia fazer algum comentário sobre a função de Wigner e a formulação da mecânica quântica no espaço de fase aplicada à informação quântica? Seria um outro seminário. Seria um outro seminário, mas existe muito trabalho sobre isso, muitos trabalhos e trabalhos bastante interessantes. Só que isso é um controverso também, porque eles lidam com a... Por exemplo, para sistemas quânticos discretos, você vai trabalhar com função de Wigner discreta. então tem... Existem algumas controvérsias de como trabalhar e como lidar com esses sistemas. Até onde eu sei, algumas já... Não sei se o Fred pode falar mais sobre isso, mas algumas dessas controvérsias já foram bastante debatidas e já chegaram em uma conclusão de um ponto comum. Mas no começo isso era muito debatido e muito complicado. Eu posso recomendar algumas literaturas depois. Tem mais algum comentário? Não, não tem, não. Tá bom. Então, o... Onde é que eu estava? Ah, sim. Então, aqui é o rametoniano do sistema. Vamos partir desse... Vamos supor que o sistema no estado inicial era 0 mais 1 sobre a gente 2, né? Então, PC de T é elevado a menos IHT dividido por H cortado PC zero, né? Então, isso aqui é o que eu tenho que calcular, né? Aqui tem uma coisa muito importante, tá? Que eu estou tentando aqui aplicar é uma exponencial L elevado a I ômega sigma ZT. T é número, ômega é número, I é número, mas o sigma Z é uma matriz. Então, como é que eu calculo isso aqui? Isso aqui é chamado de função de operador, tá? Então, a gente quer aplicar uma função de operador em um dos altos estados dele da base, né? Então, quanto vale isso? Eu posso sempre expandir em qualquer função em uma série, né? Pensando... Então, eu vou expandir essa função que é uma função de uma matriz nessa série aqui, tá? Eu não sei quais são os coeficientes, mas não me importam. Olha só. Eu vou... Então, eu vou ficar somatório dos coeficientes de cn, a elevado a n, né? Aj. O a elevado... Então, eu vou aplicar o a, né? Em aj. Então, o primeiro termo é 1, né? Porque a elevado a 0 é igual a 1, não vai acontecer nada. O segundo termo vai ser aj. O terceiro termo, né? Vai ser... a ao quadrado, então vai ser parecido a j ao quadrado. E por aí vai. Então, o... O que vai acontecer é que vai aparecer uns coeficientes com aj, né? Que é o outro valor elevado a n. E isso daqui, né? Isso daqui, né? Vou usar o Vanish-Pen agora aqui, peraí. Isso daqui, tá? É exatamente a definição da função, né? Ele some rápido demais. Isso daqui é exatamente a definição da função. Então, o... Isso daqui é f de aj. Ou seja, eu transformei a função de um operador, de uma matriz, né? Em uma função dos altos valores dessa matriz. O que é muito legal, né? E... Porque agora eu consigo fazer o cálculo melhor, né? De maneira. Então, eu sei que a elevada a i ômega sigma zt é elevada a i ômega lambda t, né? Então, nesse caso aqui, esse lambda aplicado em zero é mais. O lambda aplicado em um, quer dizer, o sigma z aplicado em um é menos. Então, isso daqui para zero dá... e elevada a i ômega t isso aqui, para um, dá e elevada a menos i ômega t. Então, o psi de t virou isso daqui, né? E... Agora, eu vou ter... Ele tem um braço associado. O que é o braço associado? O que é que é... O que é que é? O que é que é? O que é que é que vira braço e que os coeficientes aqui viram os conjugados complexos. Então, elevado a i ômega t aparece elevado a menos i ômega t. E aqui, vice-versa, né? Se eu aplicar isso em sigma z, né? Então, sigma z c de t sigma z, eu vou calcular o valor esperado do sigma z em função do tempo, tá? E... Isso aqui são números, tá? Então, eu posso pegar o sigma z e aplicar diretamente aqui. Vai dar 1 menos 1 aqui, tá bom? Fazendo uma pequena álgebra, isso vai dar 0,0 menos 1 dividido por 2 que é igual a 0, tá? Isso aqui é 1. Isso aqui é 1 também. O... Para sigma x, tá? O... Eu posso fazer a mesma coisa, só que... É... Para aquela função de onda lá que eu mostrei no início. Então, só que sigma x aplicado em 0, vocês podem fazer a continha, tá bom? Depois, pegar a matriz de sigma x e aplicar no vetor coluna de 0, que é 1,0, vocês vão descobrir que ele vai levar o 0 para 1 e o 1 para 0, tá bom? Então, o sigma x, o módulo, quer dizer, o valor esperado de sigma x é isso daqui. Então, eu vou trocar esse cara de 0 para 1, esse cara de 1 para 0, eu vou ficar com isso daqui fazendo a continha, eu vou ficar com isso daqui, essa expressão aqui, isso aqui é 1, isso aqui é 1. As outras cruzadas, elas desaparecem, né? Que é 0 vezes 1, né? O produto interno de 0 para 1, isso aqui vai cancelar. e aqui vai aparecer o produto interno de 1 para 0, isso aqui vai cancelar. Então, vai aparecer isso aqui, 1 meio de e elevado a menos i2 omega t, mais e elevado a i2 omega t, isso, somando essas duas exponenciais aqui, isso aqui é 1, não é 1, isso vai dar cosseno de 2 omega t, tá? Se fizer para y, vai dar menos seno de 2 omega t, e, opa, e é isso que nós temos aqui para o... Isso é aquela visão que a gente tem do spin no campo magnético, sigma x igual a cosseno de 2 omega t, sigma y menos seno de 2 omega t, sigma z igual a 0. Ou seja, a... o valor esperado, a média de z é 0 para aquela função, enquanto que para sigma x e sigma y, estão se alternando de maneira periódica. Deixa eu só... Eu não sei qual a função. Para essa função aqui, É elevado... Perdão. Para essa função aqui, tá? Zero mais um. Tá bom? Então, isso é a visão que nós temos e por isso que a gente chama de precessão de spin. O spin, o campo magnético, ele precessa. não é? Então, o que nós fizemos aqui? Usamos a teoria para calcular a dinâmica do estado cônico do sistema. Então, produto tensorial. Produto tensorial. Aceitem, tá bom? Por favor. É quando a gente tem dois sistemas, por exemplo, duas partículas, tá? Tá? Então, aqui tem um sistema quântico, um sistema quântico que eu posso escrever no espaço de Hilbert, né? Por um vetor que é a teia, e aqui é um sistema quântico que eu posso escrever no espaço de Hilbert por um vetor B. Tá bom? Isso aqui é a anotação correta. A gente tem preguiça de escrever e escreve dessa maneira aqui, a B. Tá bom? algumas vezes a gente pode escrever cat A, cat B tirando essa bolinha aqui sem nada. Mas, isso aqui significa isso daqui. Isso é para os autoestados, né? Para os cats. Para os brais também é a mesma coisa. Para as matrizes também é a mesma coisa. O produto tensorial V aplicado em psi, se o psi for bipartido, assim, né? Bipartido significa duas partes, né? Então, significa que o U vai atuar em A, o V vai atuar em B. A ordem aqui, pessoal, é muito importante, tá? Você sabe que o sistema bipartido, você tem que, quando você escreve dessa maneira, o primeiro tem que sempre vir primeiro, o segundo, sempre vir segundo, terceiro, sempre vir terceiro. A ordem é muito importante, você não pode trocar, tá bom? Ah, isso aqui é A, vetor pretorial B igual a B vezes A. Não, não é, completamente diferente. Olha aqui um exemplo, tá? Então, A, produto tensorial B, vai dar isso aqui, tá? B, produto tensorial A, vai dar uma coisa diferente. Tá? Faço uns cálculos aí, veja. Produto de matrizes, é dessa maneira aqui, tá? É sempre o segundo dentro do primeiro. Basicamente isso, é assim que eu lembro de produto tensorial. Quase nunca eu lembro, sempre abro o livro pra ver qual é. Tá bom? Mas é, isso aqui é o que a gente tem. Repare que isso tudo são números, Então, isso aqui é uma matriz, é um vetor, isso aqui são vetores coluna, né? Então, vai dar um outro vetor coluna, isso aqui é uma matriz, dois por dois, né? E outra matriz, dois por dois. O espaço pode ser diferente, tá, pessoal? Não importa. Dá pra fazer o cálculo. Mas se for dois por dois aqui, dois por dois aqui, vai dar um quatro por quatro. E eu tô chegando quase no finalmente, tá? Isso aqui é uma outra ferramenta, tá bom? Uma outra ferramenta que é útil vocês saberem, né? Que é decompor, né? o operador, né? Porque o que eu mostrei pra vocês até agora foi como calcular coisas, né? Sabendo a base, né? Sabendo como o operador atua naquela base. Nem sempre você sabe isso, né? Então, ou você calcula com a matriz, você tem a matriz do operador e aplica no vetor, né? Ou você tem que transformar o sistema quântico pra base daquele operador, né? Então, uma maneira de calcular isso utilizando a equação de Dirac é notando que o operador, né? Quando ele não é um degenerado, ele é o somatório, tá? Dos produtos externos dos seus autovetores, tá? Com os seus autovalores, tá? Isso é muito útil, tá bom? Então, eu só posso sempre escrever o operador dessa forma aqui, né? Aqui tá a demonstração, aqui eu mostro, demonstração não, aqui eu mostro porque isso é sempre verdade, né? Se eu aplicar o A no Ket e a J, né? Isso aqui vai dar um, uma delta, né? Uma delta de Kj, e isso vai ser verdade só quando o K for igual a J, então, todo somatório some e só fica o J, então, da λJ a J, que é exatamente o que deveria dar, né? A aplicação de operador na base, na sua própria base, né? Ou seja, o autovetor fica, né? E o autovalor aparece. Quem fez o curso hoje do Diogo, hoje de manhã, alguém fez uma pergunta lá no final, que era justamente isso, né? Como é que eu calculo isso daqui, etc? Função de operador, né? E a função de operador, ela, eu mostrei lá de uma forma mais simples, né? No começo, mas ela é, a demonstração total ela tá aqui, tá? não vou fazer a conta direitinho, mas eu acho que vocês já entenderam, expande o operador numa base, né? Tem um, tem esses coeficientes aqui, e você tem, e vai começar a aparecer essas deltas aqui, essas deltas, elas vão eliminando esses vários somatórios, né? Que vão aparecendo, e o que você fica é que um C0, lambda K0, etc, C1, que é, e você pode fatorar, né? Esse AK aqui, você saca que esse, essas, esses somatórios aqui são exatamente a função que você expandiu lá em cima, né? Então, uma função de operador, ele é o somatório da função, das funções, dos alto valores com o produto externo do operador, tá? Isso é muito útil. Professor, a gente tem uma pergunta aqui do Pedro, ele tá perguntando se é possível determinar a função de onda no laboratório através de alguma técnica, assim como a matriz de densidade. sim, sim, é sim, chama-se tomografia de estado quântico, tá? Na verdade, aquelas matrizes que eu mostrei pra você, aqueles desenhozinhos, é aquele resultado experimental, tá bom? Ao longo do curso vai aparecer muito mais, tá? Medindo, por exemplo, quando é espinha, a gente mede o momento magnético nas várias direções e vai reconstruindo a matriz de densidade. Tá. Então, o... Tá quase terminando, pessoal, tá bom? Eu sei que foi punk, assim, mecânica quântica na lata, né? Mas o... Agora, tipo, eu quero falar, terminando, de falar sobre estados compostos, né? Fred tem uma figurinha muito mais maneira do Dato de Xerândia, né? Eu fiquei com inveja, mas não coloquei na minha apresentação. Mas o Fred vai mostrar amanhã, né? Então, o... Todo mundo já ouviu falar do Gato de Xerândia, o famoso experimento, né? De colocar o gato na caixa com uma partícula, de um átomo de Césio, né? Com frasco de veneno e um dispositivo que quebraria o frasco de veneno caso o estado passasse do... o átomo passasse do estado excitado para o estado fundamental. Então, se o átomo continua no estado excitado, o gato está vivo, se o átomo vai para o estado fundamental, o gato está morto, né? Então, isso... Isso é o famoso, o que o senhor chama do famoso paradoxo de EPR, que é muito famoso, né? A gente tem Podolsky-Rosen, né? Esqueci o novo ano agora, da publicação, mas publicaram um artigo na Físico Review, né? Contestando, né? Esse tipo de estado, né? E foi o xerôde que cunhou o termo emaraná. Mas na mesma revista tem uma resposta do Bohr para esse... Só que a resposta do Bohr não é tão famosa quanto o Einstein Podolsky, o artigo do Einstein Podolsky. Arthur, tem uma pergunta aqui no chat do Luiz. Para um operador não diagonal, posso definir a função do mesmo como a expansão em série de potência? Sim. Sim. Basta você diagonalizar o operador. Diagonalizar é calcular os... Calcular os... Calcular os... Calcular os auto... Os autovalores dele, né? E os autoestados dele. Você fica com o produto de autoestados, né? Você faz o produto externo dos autoestados, dos autovetores, tá bom? E... Para cada produto desse, você calcula a função. Pode ser uma função de drúxula, sei lá, né? raiz quadrada, raiz quadrada, raiz química, né? Então, essa é a maneira de você calcular funções de matrizes, né? Quadrados, né? Que você possa diagonalizar. Por isso que eu falei que é super importante. Não podia deixar de mencionar, porque vocês vão precisar fazer isso algum dia na vida de vocês. então, o... Eu mostrei, né? Que a função de onda, né? Que a gente tem o produto tensorial, né? Por exemplo, esse estado aqui, zero e um, né? Quando eu escrevo dessa maneira, significa que a primeira partícula está no estado zero, a segunda partícula está no estado um, né? E isso é equivalente a escrever isso daqui. O que a gente quer dizer é que a partícula A está no estado zero, a partícula B está no estado um, né? E... Só que tem uma classe particular de estados, né? Que a gente chama de estados emaranhados, né? Por exemplo, esse estado aqui é uma superposição de estados. São estados zero, zero, mais um, né? Que... Esse aqui é o que a gente chama de estado do gato, tá? Do gato de Xerândia. Ele é... Não separado. O que é não separado? Eu não consigo dizer qual estado está cada partícula, né? Aqui é óbvio, por exemplo, aqui em cima, né? Você olha para isso aqui e se sabe, a partícula A está no estado zero, a partícula B está no estado um. Aqui eu não consigo dizer, eu não consigo separar, tá? E... Eu não consigo escrever dessa... Como eu não consigo escrever dessa maneira, né? Eu chamo isso aqui de estado não separado, né? E isso é o emaranhamento, tá bom? Então... Sato, desculpa te interromper, a gente... Nosso tempo já acabou, nós temos mais alguns minutinhos e a sala vai fechar. Alguém tem alguma pergunta ou a gente encerra com essa... com esse último slide? Não é três e meia, foi o Josi. Porque a outra aula é quatro horas. Nossa, é mesmo, o pessoal aqui do outro curso está falando comigo. Eu já estou enlouquecida. Desculpa, gente, três e meia, três e meia, terminar a aula. Eu estou terminando, pessoal, não vou torturar muito mais vocês não, tá? Eu vou abrir para perguntas em breve, tá bom? Mas eu estou terminando. Faltam mais dois e três vezes mais. Então, a medida na primeira partícula, o que é... E uma coisa particularmente interessante nesse estado, que é o que aborreceu, aborrece muita gente, inclusive o Einstein, é que você consegue, como se diz, você consegue uma informação sobre uma das partes do sistema, medindo uma outra parte do sistema. O que é isso? Por exemplo, se eu tenho um estado emaranhado, esse estado aqui, e eu projeto, uso projetor 1, isso significa que eu vou projetar uma das partículas, vou escolher a... nesse que eu escolhi aqui, escolhi a primeira. Vou projetar a primeira partícula no estado 1, esse é o projetor. Então, eu vou fazer esse cálculo aqui, tá? Aqui eu já escrevi ela nesse... Eu escrevi esse estado aqui como sendo zero, produto tensorial com zero, um produto tensorial com um. E apliquei o projetor. Isso daqui é igual a zero, tá? Isso é a delta de Kronik, né? Isso é igual a zero. Isso aqui é igual a um, né? Então, eu tenho um vezes zero, isso vai dar zero. Então, isso daqui vai cancelar, né? E aqui vai ficar um. Ou seja, o meu estado... E aqui eu comi o raiz de dois porque eu vou normalizar logo o meu sistema. Eu sei que tem que normalizar, então, como só sobrou um Ket, eu sei que ele tem que ser um. Então, vai ficar um, um. Ou seja, aqui é o estado separado, né? Eu projetei a primeira partícula, no estado 1, ela foi pro estado 1. Só que a segunda partícula também foi. Então, eu ganhei uma informação sobre a segunda partícula, tá? Medindo, né? A primeira partícula. Isso... quem não se estranha com isso não entendeu ainda o problema, tá bom? Então, eu tô terminando, só vou mostrar pra vocês algumas coisinhas interessantes, tá? Então, isso aqui é o... Por exemplo, se eu tenho um sistema quântico de várias partículas, então, eu tenho, por exemplo, o que eu chamo de uma matriacidade, tem parte A, parte B, C, M, sei lá, quantas, né? Eu posso obter, né? A matriz de densidade só da parte A, eu fazendo essa operação aqui, que a gente chama de traço parcial, tá? É o somatório, é o traço, tá? Sobre todos os dados possíveis da segunda e da terceira e da quarta e da quinta parte do sistema, tá? Então, para um sistema bipartido é fácil entender, tá bom? Se eu tenho um Rho de A e B, por exemplo, né? O Rho A, ele é o somatório sobre todos os estados possíveis de B. Por exemplo, se isso aqui for um estado de dois espinhos, tá? O meio, tá? Ou a parte A é um espinho meio, a parte B é um espinho meio, significa que eu vou somar essa matriz aqui, tá? Eu vou fazer esse sanduíche aqui, né? Com o espinho para cima aqui, espinho para cima aqui, mais espinho para baixo aqui, espinho para baixo aqui. Fazendo esse sanduíche, eu vou encontrar uma matriz densidade, uma matriz reduzida, tá? Aqui eu começo com uma matriz com uma matriz 4x4, eu vou terminar com uma matriz 2x2, tá? E essa matriz 2x2 é o estado da partícula A, o estado cônico da partícula A. Então, pequeno exemplo aqui, eu vou salvar um tempinho aqui, eu não vou fazer, não vou, eu vou, isso aqui vai estar disponível para vocês, tá bom? Então, eu vou deixar que vocês façam esses palcos para vocês mesmo, tá bom? E entre em contato com a gente se não conseguirem ou se tiverem dúvidas, tá? E nós vamos tirar todo, vamos fazer o possível para tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Então, a primeira partícula no estado zero e a segunda partícula está no estado zero mais um. Repare que isso aqui é um estado bem definido, eu sei exatamente o que são, um estado separável, eu sei exatamente o que são no estado dessas partículas, né? Então, o cat é isso daqui, né? A matricidade, né? É o cat vezes o bra, e acreditem, vai dar esse treco aqui, tá? Sei que parece muito de zero, 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 um, 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 do sanduíche, só da primeira partícula, então, sobre o matricidade do estado A, é o sanduíche dessa matrizona aqui, na segunda partícula, tá bom? Então, é o zero, vou a B, isso aqui, vezes zero, mais um, vou a B, um. Então, vou fazer essa quantinha só para mostrar aqui, tá? Então, olha só, esse termo aqui vai dar um, olha só, por quê? Porque esse cat aqui, esse bra aqui, atua nesse cat aqui, então, vai aparecer zero, zero, que é um. Aqui é a mesma coisa, esse cara aqui, vai continuar nesse cara aqui, esse cara aqui é da segunda partícula, então, é esse cara aqui, então, vai aparecer zero, zero, isso vai dar um, isso vai aparecer o zero, zero lá. Olha aqui, isso aqui, vai dar zero, de cara, esse aqui, vai atuar nesse cara aqui, vai dar zero, né? Esse cara aqui, vai atuar nesse cara aqui, vai dar zero de novo. Esse cara aqui, vai atuar nesse cara aqui, vai dar zero de novo. Então, só sobrou zero, zero aqui, dessa parte. O um aqui, aqui vai dar zero, aqui vai dar zero, tá vendo? Um vezes zero, aqui, aqui, nesse estado aqui, vai dar zero, esse cara aqui, vai atuar aqui, e aqui, vai dar zero nos dois, né? Perdão, vai dar zero, vai... Na verdade, esse não vai dar zero, isso vai dar o tete zero, zero. Vai dar um, vezes um, vai sobrar o zero, e aqui vai um, vezes um, vai sobrar o zero. Então, vai ficar dois produtos externos, zero, zero, né? Dois produtos externos, zero, zero, tem um meio aqui, então, vai dar duas vezes esse cara aqui, e vai dar esse estado aqui. Isso significa o quê? Que a primeira partícula estava no estado zero, tá? Se vocês fizerem essa mesma continha aqui, tá? Para o estado, para descobrir qual é a matriz necessidade do estado B, vai dar isso daqui, que é o estado zero mais um, tá? Ou seja, a primeira partícula está no estado zero mais um. Isso é o estado separado, tá? É a maneira de fazer, esses cálculos são, são muito fáceis de serem feitos, tá? Peguei o problema com a mecânica quântica que é mais interpretação, os cálculos são mole, tá? Agora, esse estado aqui, esse estado de Maranhão, tá? Então, eu tenho, essa é a matriz densidade, tá bom? Na verdade, está errado isso aqui, tá? Tem um erro aqui, pessoal, eu não vou fazer essa conta, mas depois eu conserto lá, tá? o erro, tá bom? Antes de colocar a transparência, eu conserto esse erro aqui, essa matriz densidade está errada. Mas fazendo esse cálculo aqui, acredito em mim, vocês vão chegar nessa matriz densidade aqui, ou seja, a matriz densidade da parte A vai dar 1, 1, 0, 0, tá? E que vai ser igual à parte B, tá? Isso aqui não é, isso aqui é uma matriz densidade de uma mistura estatística, tá? Não é uma matriz densidade de um estado puro, tá? Você não consegue dizer exatamente, olha pra cá, tá? Você não consegue dizer exatamente qual é o estado da partícula, né? Você sabe dizer que tem 50% da partícula que está no estado 0, 50% da partícula que está no estado 1, você não pode dizer o cat dela, você não pode escrever, daqui você não consegue escrever o cat dela, tá? E o Fred deve falar mais sobre isso, mas se ele não falar, sobrar um tempinho, eu explico mais pra vocês amanhã, tá? Tem entropia de von Neumann, tá? Entropia de von Neumann, ela é descrita por menos KB traço de Rho, LN de Rho, tá? Lembra quando eu falei da matriz densidade de estados térmicos que vocês poderiam encontrar no capítulo 3 de Sakurai? Então, essa entropia aparece lá também, e a forma dela é deduzida, tá? Então, o LN é o lucrativo neperiano, né? Então, TR é traço, né? O... E você pode, né? Demonstrar, tá bom? Usando lá, as funções de operadores, etc., que ela é equivalente a isso aqui, menos KBT, menos KB, somatório de K, LN de K, Lambda K, LN de Lambda K, onde os Lambda K são os altos valores de Rho, tá? É... A gente pode trabalhar com a entropia normalizada para um quibite, que é menos traço de Rho, log 2 de Rho, tá bom? e quando ela é normalizada para... De um quibite, né? Você... Normalizada significa que um é a entropia máxima, zero é a entropia mínima, tá? Então, para ir resumindo, assim, para um estado puro e completamente emaranhado com um sistema de dois quibites, nós temos a entropia da parte A e a entropia da parte B sendo máxima e a entropia do sistema quântico, toda sendo zero, né? Ou seja, a entropia de um sistema quântico, de uma parte do sistema quântico, é menor, é maior que o sistema quântico total, tá? Isso aqui vocês podem calcular, tá? Utilizando a forma da entropia, nessas... Nesses... Nesses cálculos que nós fizemos aqui com operações de traço parcial, tá bom? E... Aqui eu... Só vou deixar algumas definições aqui, a gente pode quantificar emaranhamento, tá? Então, isso aqui é chamado de concurrence, a gente traduziu como concorrência, né? Concorrência, não é concorrência, concorrência, tá? Eu acho que foi uma tradução não muito boa do inglês, mas tudo bem. Então, para conquistados completamente emaranhados, o C de rua é igual a um, e... para o estado de se não vem emaranhamento, o concorrência é zero, né? Então, é uma maneira de quantificar a concorrência, existem outras, tá? E... É... A concorrência ali é o máximo desse valor aqui, entre zero e λ1 menos λ2 menos 1, o que está faltando aqui é λ3, tá? Desculpa. Tenho que anotar para consertar isso. Isso aqui são os autovalores de Rho, tá bom? Na verdade, não, não é de Rho, é o valor de R. Olha aí, R é essa gracinha aqui, tá vendo? Raiz quadrada da raiz quadrada de Rho, de Rho é Tio vezes a raiz quadrada de Rho. Rho Tio é isso aqui, sigma y, produto tensorial sigma y, aplicado em Rho estrela, vezes sigma y, produto tensorial de sigma y. Então, dá um trabalhinho para calcular isso tudo aqui. Tem que usar funções de operadores, tá bom? Você pega o seu Rho, calcula o... o conjugado dele, né? Complexo. Multiplica por essas matrizes aqui, isso é o seu Rho Tio, coloca aqui dentro, usa funções de operadores para calcular a raiz quadrada da matriz na cidade, depois usa funções de operador novamente para calcular a matriz resultante disso aqui, você tem o R e esses nomes daqui estão ordenados do maior para o menor, tá bom? Dessa matriz R aqui. Isso é a concorrência. Existem outras formas de quantificar, mas eu vou parar por aqui, tá bom? Então, se vocês quiserem, eu volto numa aula e discuto desigualdade de Bell e teleporte, tá bom? E hoje eu encerro, desculpem, eu sei que foi uma cacetada de vocês, eu acho que o Fred vai ser mais suave do que eu. tá bom? Perguntas? Sim, sim. RP, eu não consigo ver seu nome, mas a sua resposta é sim, tá? O nome dele é Rafael Pimenta. Rafael. está perguntando o que exatamente significa um estado completamente emaranhado. Então, quando o estado é completamente emaranhado, você não consegue separar ele, tá? Você não consegue escrever. Parte A está no estado A, parte B está no estado B, né? O, se ele não for maximamente emaranhado, tem sempre uma parte que você pode fatorar, né? E dizer, olha, ele está parcialmente emaranhado, mas a maior parte dele está nesse estado aqui, ou uma parte dele está nesse estado aqui. A concurrence é isso que eu te mostrei, tá? É uma definição. Existe o artigo onde ela é definida, é um físico review elétrico. uma outra medida de emaranhamento, tá? Eu vou tentar, eu vou fechar o Q&A aqui, o Josi, você me ajuda, tá? Uma outra medida de emaranhamento, tá? Uma outra medida de emaranhamento, tá bom? É entropia, tá? Ela pode ser usada como uma medida de emaranhamento. Ainda mais quando, se você normalizar, né? Pela pela dimensão do sistema, Então, para um qubit, log de dois para dois qubits, né? Etcetera. Então, ela varia entre zero e um, né? Então, você pode utilizar entropia como uma medida de emaranhamento. Na verdade, a Khan Curse, ela utiliza uma definição de entropia e de formação para ser deduzida. Se eu falei alguma besteira, você me corrige, Fred? Tem uma pergunta aqui do Lucas. O Fred apareceu aí. tem toda uma introdução aqui. Essa pergunta provavelmente é uma besteira, mas parece um pouco o elemento de linha da métrica de Minkovic. Olha, nem sei pronunciar Minkovic. Isso é só coincidência, né? Pergunto também porque já ouvi falar de alguns trabalhos que relacionam emaranhamento com notação de passagem de tempo entre sistemas e tal. Existe, isso é toda uma área de pesquisa. Essa concorrência é um tipo, é tipo a negatividade? Pergunta do Pedro. Sim, Negatividade também é uma medida de emaranhamento. Tem uma pergunta aqui do Alan, que o Fred já respondeu, mas ele queria saber se você ia falar mais sobre os experimentos feitos no CBPF. Última aula. Pergunta do Gustavo. O aumento do emaranhamento do sistema causa uma diminuição na entropia? Depende do que parte que você está falando, por exemplo, se é um estado puro, ele está emaranhado ou não, não tem aumento de entropia. No estado da entropia total do sistema todo. Agora, na parte A ou na parte B, sim, entendeu? Se o estado é um estado puro e você sai de um estado não emaranhado e vai para um estado emaranhado, a entropia daquela parte aumenta. O Heitor colocou uma pergunta aqui também. Já vi. Já viu? Tem uma motiva especial, sim, você tem que eu tenho que descobrir, eu tenho que lembrar qual o artigo que eles definem, o concurrence. Eu não sei de cabeça, eu sei que é um físico review letter. Tem várias discussões para chegar lá. E o Felipe colocou, entropia de informação na web, você deve encontrar vários artigos. E agora, a última pergunta que está aqui no chat do Felipe, quando o demônio de Maxwell conhece o lado em que a partícula se encontra no motor de Zilla, isso significa que a memória do demônio estaria emaranhada ao estado da partícula? É uma boa, excelente pergunta, pode ser que sim, pode ser que não. Tem toda uma interpretação da máquina de Zilla, do ciclo da máquina de Zilla com o emaranhamento ou não. No chat acabaram as perguntas, aqui no Quest acabaram as perguntas, a gente ainda tem sete minutos. se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, se não a gente está, a gente encerra por aqui. Aqui tem uma comentária no chat, a entropia de Von Neumann é uma medida de maranhamento apenas para estados globais puros? Eu não entendi, João, Jorge. A entropia de Von Neumann é uma medida de maranhamento apenas para estados globais puros? não, você pode calcular para vários outros estados. O Pedro compartilhou um artigo aqui no chat, que também seria o artigo que você citou. eu teria que abrir para ver, não estou conseguindo aqui, mas tudo bem. Agora foi, deixa eu stop sharing. Eu acho que é isso, eu acho que é isso. Gleitson levantou a mão aqui, Gleitson, você quer fazer a pergunta ao vivo? Fala comigo pelo chat, eu libero o seu microfone. Sarto, teve um comentário também no chat sobre compartilhar. O artigo não é exatamente esse, não, mas ele tem a ver com isso também. De repente ele é um dos artigos citados. Uma pergunta do Juan lá no Questions. existe algum exemplo clássico de um sistema misto, não puro? O que de físico determina se o sistema será puro ou misto? bom, a definição, né, o quanto de conhecimento você tem sobre o Estado, né? Por exemplo, o... vamos supor que você tem uma... um experimento lá de Stern-Gerlach, né? Você tem os átomos saindo de um forno, as partículas, né? E ela tem um spin total, né? Meio ou menos meio, né? E o... Então, assim que ela sai do forno, né? Você não tem nenhum conhecimento sobre aquele Estado. Então, aqui, um Estado misto, uma mistura estatística dos Estados possíveis. Mas suponho que você passe essa mistura por um Estado, por um campo magnético, né? E... uniforme, né? E a gente sabe que o... o campo magnético vai tender a alinhar os spins, né? Então, você tem um... dependendo da... da citação térmica, você tem uma... como se diz? Você tem uma ideia que os spins estão alinhados naquela direção, mas você não sabe exatamente quantos estão naquela direção. Isso daria uma ideia de uma mistura estatística. Agora, se você coloca um dispositivo do externo que é um gradiente de campo magnético, né? E que aplica uma força nas partículas, de modo que as partículas com o spin para cima vão para cima e as partículas com o spin para baixo vão para baixo, né? E você seleciona um desses, né? Aí você... é... essas partículas que você sabe que está com o spin para cima, isso aí é um estado puro. Esse é um sistema de estado puro. antes da seleção seria um sistema na mistura estatística. Depende de como você prepara, né? Depende do que você está medindo, como você... Por exemplo, no... Toda vez que a gente começa uma computação, um processo que a gente quer estudar lá no laboratório de informação quântica, de computação quântica, a gente tem que preparar o estado. Por quê? O estado que a gente está medindo são estados térmicos, tá? Então, eu tenho que pegar aquele estado térmico e transformar num estado puro, né? Tem que pegar aquele estado térmico e transformar ele num estado puro. Então, eu faço várias operações, tá? De maneira que ele vai... Aquele sistema sai do estado térmico e vai para um estado pseudo puro, que a gente chama, né? Eu vou falar disso na última aula, tá? Esse estado pseudo puro significa que ele tem uma parte que é totalmente misturada, tá? Uma mistura estatística uniforme, mas tem uma parte dele que é pura. E só essa parte interessa para mim e só essa parte que eu consigo manipular. Tá? E é daí que eu consigo fazer meus experimentos. É o passo inicial. Eu não preciso zero. Eu preciso de T igual a zero. O Juan respondeu que entendeu e agradeceu. bom, nós temos três minutos ainda, a sala vai se encerrar daqui a pouco. Algum comentário adicional, alguma pergunta adicional, pessoal? Acho que não. Fred, tá vivo? Vivo e preparado para amanhã. Tá bom. Então, Fred, se precisar de alguma coisa, quiser ajuda, tá? nos slides, me chamem. Se você quiser começar a aula de amanhã falando sobre desigualdade de Bell, também não tem problema. Vamos conversar mais tarde. Tá bom. Amanda, você pode fechar já na escravação. Foi certo. Vocês podem ir saindo mesmo, que aí depois, quando todo mundo sair, aí eu encerro aqui. Tá bom, pessoal. Tchau, até amanhã. Obrigada. Tchau, Fred. Tchau, Josi. Abraço. Tchau, Roberta. Tchau, Josi. Tchau, Amanda. Tchau, Fred. Tchau, Amanda.